Feliz dia das mães para todos É, eu vim falar como minha mãe é e como eu amo ela Que é a Mandy Mãe, eu te amo muito Eu vim desejar um feliz dia das mães para você E para todas as mães desse Brasil E eu quero falar um pouquinho sobre ela Eu amo ela Eu nasci, né, dela Ela é a pessoa mais especial desse mundo Ela que me aguentou nove meses na barriga E eu amo ela, é muito especial Ela é bonita, inteligente, muito engraçada E eu queria falar isso porque é a pessoa que eu mais amo dessa vida E minha mãe é muito especial Muito mesmo Ela brinca comigo, a gente dá risada juntas E nesse momento difícil não está dando para a gente se ver muito Mas logo, logo, se Deus quiser A gente vai conseguir se ver Beijo, mãe Te amo E feliz dia das mães para todos E feliz dia das mães para a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri